Vamo nessa rapazetinha, como prometido, tá aí 15 minutinhos de Beat Roo, pique baixada pra fortalecer o esquema daquele jeitão Vamo nessa, pouco papo e muita música, vamos ao que interessa, vamo começar mais ou menos assim Pega, 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 pega Vamo começar o pega, pega, arrumou Pega, 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 pega Não adianta correr DJ Mar Toma Beat Roo Pega, 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 pega Não adianta correr Pega, pega, pega Vem de pé na aberta, vem de pé na aberta Não adianta correr Vem, 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 vem Vamo nessa, mulher Um te botar de quatro, um te botar de lado Um te botar de quatro, não adianta correr Pode, 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 pode Dação, jeitinho pode, 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 pode É só você pedindo o talentinho Taca dentro O DJ Paulo Coati tá tocando Tá louco de baseado Vá vá por vá por vá Passar pros setado, saca Vai de quadrão, mulher, mano Mateus e존 Vamos olha as começando It pura família do jura É a tropa do ouro Tal do time Tal do time Tem bagulho doido, tem jifu cê fode com a tropa do bota-fum Tal do tal do tal do tembidi, pode comer mesmo, tem jifu cê fode com o malu do ingén Pode me, pode me, pode me, pode me, pode me, pode me, bonequinha Vai beçoca machuca forte, pode me, pode me bonequinha Vai beçoca machuca forte, vai beçoca machuca forte Pois tu vai tomar tudão, fudendo nessa novinha A atitude nós tem, e postura nós mantém Não preciso de ninguém, pra ter que comer alguém E na roda das piranha, o meu nome é bem falado Não deixe elas comandar, mas lá não é comandar Elas sentem o taco, elas sentem o taco Pra jazzy eu sou o baby, bagunçando o tubaco Pra jazzy eu sou o cefinho, bagunçando o tubaco Pra jazzy eu sou o cinquenta, bagunçando o tubaco Pra jazzy eu sou o pinka, bagunçando o tubaco Pra jazzy eu sou o boi, bagunçando o tubaco Deixa os caras passar, tá da frente, tá da frente, deixa os caras passar Vamo aliança bebê, vamo aliança velho Vem, vem, foder, o semente que é você Vem, vem, foder, o manzomense que é você Vem, vem, foder, o manzomense que é você Vem, vem, foder, o semente que é você O papo, o papo foi dado, o abraço, o papo A tropa do rei se te espera no barra O papo, o papo foi dado, o abraço, o papo A tropa do rei se te espera no barra Elas não se contenta, joga na cara Safada Não se contenta, joga na cara No meio da prostituição, aqui na CP As piranha chega aqui, fica louca pra foder Encaixa o chode, encaixa o chode, encaixa o chode Encaixa o chode, encaixa o chode, encaixa o chode O vencedor sim que você é casal O vencedor sim que você é casal O vencedor sim que você é casal Olha a família do Antares, aí, ó Vamo lá, relívio, ó Vocês já foram numa, deu Eu tenho que mandar, eu tenho que mandar A parada é pontaria A parada é pontaria Vem piranha, vem piranha Vem a novinha, vai Senta aqui, vai, vai Senta aqui, vai, vai Senta no colo do vinho Senta no colo do vinho Senta no colo do vinho Olha só, meu bebeu Quero estudar, quero estudar Vamo olhar só, que só tá começando, tá? Mande abraço aí, rapaziada, turma Treidona, tamo juntão Alô, TH, Alô, Caju Vamo olhar só Ô, moleque, JG Ô, JG Felipe, vamo olhar Começando, velho Eu sou sem sentimento Mas minha chota te adora Fui saudade de gozar nessa piroca E de marrom safadinho Vem que hoje eu quero é tu Eu quero ser o peru Toma essa pomba essa pomba essa pomba essa pomba Essa filha da puta Toma essa pomba essa pomba Toma tudo, Toma essa pomba essa pomba Essa filha da puta Fala baixo, fala baixo pra ninguém ayes cuta, ninguém pode saber aqui Eu quero te dar, quero te dar, quero te dar... Que isso amor Me bota, me soca, me bota, me soca, me bota, me soca CiaaaarIinfl Me bota, me soca, me bota, me soca, só dendo outra Ciaaaarいました CiaaaarII VENTO ELEGAR VENTO ELEGAR Kazanta, caxanta, caxanta, caxanta Mas só invade de madruga, essa é a melhor hora Só de madruguinha, essa é a melhor hora Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama Na parede da sogra Toque, 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 toque Na onda é foda Barulho da cama Na parede da sogra Toque, 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 toque Na onda é foda Barulho da cama Na parede da sogra Renk, 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 ren Na onda é foda, barulho na cama Na parede da sogra Toma rie de mar, ora vai Ô parceiro Guilherme no corte aí, vamo aliança véi Olha a família aí na barbearia, corte bacana Ô Brandão, olha o Mike Começando, vamo aliança véi O Botafogo financia a putaria Vem pro jogo, pro jogador, as mulher, nossa firma é Tapa do Ferrari na pista parando tudo As mulher não sai daqui, elas amam nosso Mulé fica de quarto, respeita vagabundo Mulé fica de quarto, vagabundo Que eu vou pujar teu cabelo e vou empurrando tudo Que eu vou pujar teu cabelo e vou empurrando Vai ficar de quarto, respeita vagabundo Olha o cara do Alex que se é novinha Olha o cara do Alex que se é novinha Fala catocrando no talento né Olha o cara do Alex que se é novinha Chega de golpe, para de caô, quero que me fodes Olha a posição então, olhe a vai Com a mão no chuveiro, mãozinha no joelho, e pina a bunda Faz a posição de quadrão, joga de quadrão Com a mão no chuveiro, com a mão no chuveiro Não depende de homem pra porra nenhuma aí, bora Com a mão no chuveiro, com a mão no chuveiro Joga pra trás, joga pra trás Faz a posição, ó De costa encosta, de costa encosta, de costa encosta Jogando tudão, jogando tudão, ó É a equipe cena, minha música, galera Com a mão no chuveiro, com a mão no chuveiro Tu joga pra trás, joga pra trás Vai calica, vai calica Só as caliquinha, só as caliquinha, lá Vai calica, vai calica Senta e rebola Vai calica, vai calica Tenta e rebola Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Adivinha, tá na hora de dar xerequinha Tá na hora, moleque Tá na hora de dar xerequinha Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Toma na xereca, toma na xereca Chama a ambulância que nós vai deixar ela torna Vem xereca, vem xereca, vem xereca Hoje tá pra trás foda A tropa do churamento, hoje tá pra trás foda Mulher, ô mana xota Toma na xota Toma a ambulância que nós vai deixar ela torna Mulher, ô mana xota Toma na xota Toma a ambulância que nós vai deixar ela torna Hoje tu sai mongando, cabelo bagunçado Hoje tu, hoje tu, hoje tu, hoje tu, cabelo bagunçado Toma tu não, moleque Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode com a gente E botas, botas, botas com a gente Quer fuder com o DJ Marlon? Para de palhaçada Eu vi no Twitter que tu é casada Mas só vou te comer porque eu sou malvadão E fiquei sabendo que é mulher dos alemão Vai voltar pra casa, vai atravessar a divisa Vai pros alemão cheio de leite na buça, tia Vai voltar pra casa, vai atravessar a divisa Vai pros alemão cheio de leite na buça, tia Fui de duas equipes, já coisou o caminhão Ela atravessou a divisa, não tem problema não O eixo, o eixo é de leite, vão mandar pros alemão Vão pegar babado, vão largar de ser cuzão O eixo, o eixo é de leite, vão mandar pros alemão Vão levar ou pegar babado, vão largar de ser cuzão Vão levar ou pegar babado, vai lá Setafogo tá rebando bem Tão só comigo, o cítulo mantém �, bólicita de quarto, quatre Vai, 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 vai Setafogo tá rebando bem Tão só comigo, o círculo mantém Ô você que tá raspadinha, bora Tem que esplivir só na xereca, garoto Tá na fira, olha o teu baridão Suas experientes, bora Tá na fira, olha o teu baridão Daquele, daquele pico, novinha safada Tá gostoso, não para não Tem que esplivir só na xereca, garoto Tá na fira, olha o teu baridão Edson, 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 filha da puta Não fica com pena, pode me fuder Edson, Edson, filha da puta Não fica com pena, pode me fuder Vamo ali essa bebê, vamo ali essa Chama aí quem vem Alô, moleque Jem Feijão, tamo juntão Alô, moleque Jem Lafão Rapaziadinha do outro lado da ponte aí, né Vamo ali essa, chama Alô, China Família China Music, velho Tá gostoso, tá gostoso Tá fofone, tá fofone Mega, 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 minha piroca e cola Mega, 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 piroca e cola Olhando tua piroca e tô vendo o manaconda Pé de quarto no peru, senta, senta e rebola Pé de quarto no peru, senta, senta e rebola Tô vomando me machucando Tô vomando me machucando Tô vomando me machucando Eu sei que eu sou agressivo, bora Ela olhou pra minha piroca e diz se viu o manaconda Ela olhou pra minha piroca e diz se viu o manaconda É muito bom, fuder na onda É muito bom, fuder na onda Tô olhando tua piroca e tô vendo o manaconda Tô bom, fuder na onda É muito bom Vai tomar banho de neve Olha para o DJ Marley, fica um pijinho do leite Olha para o DJ Marley, pijinho do leite Só cavar, lona, só ralei, só ralei 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 É a equipe China Music, velho, mulher Ô aliança, minha família, passa de jeito certo, velho Aquele jeitão Aí, comprometido, 15 minutinhos, 21, bora Se você quiser contratar, moleque Marlo DJ Só entrar em contato 964-23-4077 Escritório da equipe China Music Vamos, Aliança, vamos, bora Vamos, Aliança, vamos, bora Como de marcação Bem tão complexo, complexo do alemão Bem tão complexo, complexo do alemão Só coisa boa, só coisa rara É por isso que eu falo que eu minto na cara Antigamente eu andava descalço Hoje eu posso falar que eu tô estrembala Inspira, repete, quer dar teu olhê Nó joga na nave, levar pro mirante Agora é moda, já vira rotina Novinha da Subutino, baile funk Vem com vontade do trem Hoje é a tropa da foda Só podcast, bico pra fora Fumaça rola, tendo corola Ela de giro comigo Ganha a segunda ladeira Arruma, bomba no piloto É o tacatucar Elas sabem disso Que o tesão tá no perigo Foda inesquecível Dentro do meu carro No banco de trás É só coruco Com essa merda sexy Na tua vida Pois dentro de um coro Equipe Sina Music Ouçam Que teme Tudo